E vamos para o devorando o post dessa semana, não que eu faça todas as semanas, por enquanto eu tenho feito, mas não sei se sempre vou fazer, não sei, amanhã depois eu posso morrer, ou não conseguir mais fazer, não sei, mas enfim, eu fiz esse post aqui que deu uma repercussão bem legal, porque eu já tinha recebido várias vezes esse meme aqui, e é quase alguém querendo, sabe, menos pre... Cara, você pega a melhor foto do Tom Cruise e uma foto da pessoa que acabou de acordar indo no mercado, tá, primeiro de tudo, e compara ela com uma foto no seu auge, eu achei muito, muito exagerado, e eu quis me pronunciar porque de verdade, se fosse uma familiar minha eu ia ficar muito chateado, mas enfim, vamos lá. Aí eu falei que de tempos em tempos aparece, e quem faz isso não tem de nada de longevidade, porque a longevidade é complexa, né, então o argumento número um que eu dou é o seguinte, é injusto por quê? Porque você tá comparando com o Tom Cruise, cara, compara você com o Tom Cruise, você jovem é mais feio que o Tom Cruise, velho, e você tá querendo falar que a mulher tá feia perto do Tom Cruise, Você tem 20 anos de idade e o Tom Cruise tá melhor que você, então pare de passar vergonha. Segundo, ela é mulher, ela teve gestação, quem aqui tem esposa, tem mãe, pega as fotos da sua mãe antes e depois da gestação, são raras as mulheres que geneticamente são muito favoráveis ou muito bem treinadas, Eu tenho pacientes que a gestação quase não fez tanto estrago, mas vamos cair na realidade, né, das pessoas que a gente atende no dia a dia, né, é importante, né. Segundo, o ambiente formando a gente, mas a gente também tem os fatores programados. E aqui eu quero entrar rapidinho na minha aula de nutrição e longevidade da Uniguaçu, em que eu mostro as duas teorias sobre envelhecimento, as duas linhas de teorias sobre as teorias estocásticas, que são as teorias aleatórias e as teorias programadas. Então, existem autores que dizem que há um teor já programado do envelhecimento, certo? Então, vamos lá. O que mais? O argumento 4, eu falo a questão dos eventos que ocorrem aleatórios na nossa vida, não das aleatoriedades moleculares que esses autores trazem. Eu falo, aqui eu falo, por exemplo, da questão do abuso, que eu não vou falar a palavra, mas está aqui, tá? Então, aqui você pode perceber que há uma questão que você pode ter um trauma na sua vida, que desencadeia uma compulsão e você pode ter um ganho de peso de tal forma, na terceira idade, que vai ser difícil reverter. Se você tem sobrepeso jovem, imagine quem está na terceira idade com sobrepeso. Aí, aqui no final, eu mostro um argumento mais técnico do Claudio Franceschi. Franceschi, né? Ou Franceschi, não sei, porque ele é italiano, né? Ele fala sobre as marcas registradas. E aqui eu vou puxar de novo a sardinha para minha aula de pós. É esse artigo aqui, ó. Primeiro de tudo, que foi o Claudio e os autores do seu laboratório que cunharam esse termo que a gente fala hoje muito de Inflammaging, que é o quê? Um fenômeno. Olha o que ele fala aqui, ó. Esse fenômeno que nós vamos nos referir como um Inflammaging, ou seja, a inflamação decorrente da idade. Aí, o Claudio vai falar também sobre o Macrophaging, que é o envelhecimento do nosso sistema imune, dos nossos macrófagos. Então, ele vai apresentar isso aqui, que tudo desencadeia a inflamação. E ele mostra uma coisa extremamente relevante, que é a inflamação basal, ela se torna cada vez maior à medida que envelhecemos. Por isso que a gente tem que cuidar muito do nosso estilo de vida. Então, fatores genéticos ou não, predisposições genéticas, como um polimorfismo nucleotídeo único, em TNF-alpha, ou uma questão de epigenética, uma metilação que foi ocorrendo devido ao meu estilo de vida, fazem com que à medida que eu inflame, eu não desinflame tanto. Então, acompanha o meu mousezinho aqui, você inflama e desinflama quando você é jovem, só que você vai ficando velho, você inflama e desinflama menos, inflama e desinflama menos. Ao passo que você está no teu estado de envelhecimento desinflamado, você está como se estivesse inflamado quando jovem. Por isso, por essas e outras, é que eu considero injusta essa comparação. Eu acho, e aqui, claro, eu faço um jabazinho da minha posse em nutrição funcional e fitoterapia pela Uniguaçu. Um beijo, Uniguaçu. Deixa eu até... Daniel, seu lindo, saudades. Então, galera, vamos parar de preconceito. Isso aqui eu falo, isso aqui é misoginia, é um preconceito com a mulher e um etarismo, preconceito com o idoso. Certo, meus inflamados? Espero que vocês tenham gostado do Devorando o post de hoje e é nóis. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer uma oração para mim e deixar seu comentário. Tchau.